Música Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render, glória, aleluia Aleluia Quando muitos vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No fã ou no mou Te adorarei A ti eu sou toda glória Aleluia 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 Yeah, yeah Senhor, preciso Teu olhar Ouvi as batidas no Teu coração Me esconder nos Teus braços, ó Pai Toda minha alma respeito a Ti Junto com os anjos, cantarei Tu és anjo, tu és anjo, Deus é anjo Aleluia 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 Obrigado.